Capachô, quem é o Capachô que você já ouviu falar? Quem é o Capachô que você conhece? Olha, muito sinceramente, eu, quer saber de mim? Quer saber de mim? Eu conheço tanto um Capachô como outro Capachô. Eu conheço um Capachô como bailarino e eu conheço o outro Capachô como músico. Aliás, já ouvi a gravar muitas vezes e já vi este Capachô também a dançar e a gravar. A gravar não, mas já ouvi músicas do Capachô. Ok. Gasolina, muito sinceramente, eu conheço também os dois. E tudo porque a minha carreira profissional assim permite conhecer quase todos os músicos ou, quizá, todos os músicos que dificilmente tenham a oportunidade de conhecer todos. Também conheço o presidente Gasolina como também conheço o pai Gasolina. Mas a questão aqui... eu comecei aqui há uns 13 anos, 15 anos porque eu conheci a Miragria em Benguela. A Miragria sabe disso. Foi em Benguela onde eu conheci a Miragria. Tu começaste há 15 anos? Sim, senhora. E esse Capachô que está aí falso só apareceu esse ano. E agora eu quis saber durante esse todo o tempo onde ele estava. Só estava cantando no quarto de banho. Ok, Capachô, ok. Rê depois. Pega aquele microfone, por favor. Rê depois. Há quanto tempo é que está formado esse grupo? Capachô e Rê depois. Esse grupo está formado há 5 anos. Mas o Capachô já canta há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Hipó? Eu até acho que ele dança bem. Ele devia se tornar bailarino do Capachô. Ele dança bem. Dança, dança. Bem. Ele não consegue falar porque ele é gato. Um minuto, Capachô. Fala, Capachô. Primeiro. Tu não sabes falar. Ok? Aê? Capachô. Primeiro. Não sabes falar. Você é gato, meu irmão molado. Eu não preciso falar muita coisa. Não tem nada a falar. Qual é a tua música de sucesso? Diz. Há 13 anos. Há 13 anos. Há 13 anos. Qual é a tua música de sucesso? Vai responder daqui a bocado. Ok. É assim. Eu vendi o meu CD e vendi muito bem. Para a tua informação. Tenho shows, tenho solicitações já de Moçambique. Ok? Eu sou músico, não sou dançarino, irmão. Ok? E se você acha, não é? Que ir na rádio falar de mim te ajuda alguma coisa? Mas espera aí. Mas esse Capachô tem ido à rádio falar de ti? Tem ido à rádio falar de mim. Fala o quê? Diz. Tudo o que ele está a dizer aqui, ele diz na rádio. Agora, eu vou perguntar uma coisa. Como artista há 13 anos, o que é que você já fez? Como músico. Como músico. Porque o que eu conheço, eu conheci também o outro Capachô. Ouvir falar. Eu já era músico, irmão. Eu já era músico. Você era bailarino. Um simples bailarino. Está ouvindo bem? E quando se fala em músico e bailarino, são coisas diferentes. Sempre começaste como músico. Sempre comecei como músico. Isso há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E vou falar uma coisa. Eu não sou uma pessoa que estou na música, perdido, como tu. Eu ainda, além de cantar rap, eu toco instrumento. Estão ouvindo? E eu podia, nesta hora, estar te dar aulas de música. Para não ter aquela baboseira que você mostrou aqui. Está percebendo? Eu sou músico. Não sou bailarino. E eu quero que Angola inteira está a ver. Pessoas que sabem falar. Pessoas cultas estão a ver o programa. E, de certeza, eles querem que o nosso país cresça com músicos que têm alguma coisa aqui dentro. Está percebendo? E eu sou daqueles que não vão à rádio falar de ti. Nem dos teus toques que mostraste aqui. Porque estes toques não interessam a ninguém. Agora, eu vou na rádio a falar que este país tem que crescer. Este país tem que ter músicos. Tem que ter discos no mercado. Tem que ter pessoas que trabalham e façam esse país ir para frente. Eu começo a receber solicitações de fora. Porque o meu CD está bom. Está ouvido? Não é? Não é a tua música que você lança. Depois que eu viste que eu estava a preparar o meu CD. Gravaste essa música. Fizeste videoclipe para falar de mim. Tu não tens tempo. Tens de ter tempo para fazer outras coisas, irmão. Faz uma música que essas pessoas vão ouvir e vão falar. Não. Este músico merece. Não é uma música a falar de mim. Ouviu? Posso falar. Ok. Posso falar. Ok. Um minuto só. Capas show. Os dois capas show. Atenção. Está quente. Vamos um rápido e curto intervalo. Voltamos já. Jovem Anitta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Capas show. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Levante. Entrega aqui o boneco. O príncipe. O euro negro. Capas show. Vem cá. Aqui os dois. Aqui. A partir de hoje. Atenção. E que fique muito bem aqui patente. A partir de hoje. Que trabalhem os dois. Para agradecimento da música angolana. Não interessa se é ecodurista. Não interessa se faz hip hop. Capas show. A partir de hoje. Não vai mais a rádio falar do capa show que quer aparecer. Capas show. A partir de hoje. Não liga com o capa show. Nem comenta. Capa show. Vamos. Trabalhar juntos. Vamos fazer uma só coisa para mudar o pensamento dessa juventude. e crescer com este país que é Angola que a cada dia que passa vai dando passos largos. Então eu gostaria imenso que dessem um aperto de mão e um abraço aqui na Jovem Mania. Por favor. Eu gostaria de agradecer a todos. A Anjo Mania. A moda brazuca. Indústria de confeções. Pinocchi e moda. Abraço bem forte. Bom sabor. Jovem Mania. Bye bye. Jovem Mania. Jovem Mania. Jovem Mania. Jovem Mania.